O corintiano começou com a arrancada do Camacho. Ele tocou pro Rodriguinho, que devolveu com estilo. Aí o Camacho fez 1x0. Gol do Corinthians! Quantos por cento desse gol é pro Rodriguinho, aquele toque ali de calcaeta? Ah, 50x50, né? Eu acho que o toque dele ali foi fulminante pra zaga deles. Saiu ganhando, né? Agora vamos manter esse resultado ou melhorar. Boa, Cristiano! Até porque tem que mostrar serviço pro chefe. Fábio Carilli tava de olho lá no banco. Viu trazer serviço pro chefe. Fábio Carilli tava de olho lá no banco. Viu Marquinhos Gabriel cruzar pra Kazin fazer 3x1. Estreia, Kazin! Gol! O primeiro de Kazin com a camisa do Corinthians! Foi bem, foi bem porque o meu primeiro 45 minutos joga pra essa camisa. Eu não acostumado com esse time. Depois eu fui bem. Meu time tem confiança comigo. É ótimo! Pra fechar, Kazin, amigo, retribuir ao passe que receber e tocar pra Marquinhos Gabriel fazer 4x1. Muito bem, bom. Primeiro jogo, né? Brincadeira, Kazin. O gringo tá se esforçando muito pra falar na nossa língua. E tá bem! Eu tenho muito importante eu tentar falar português porque eu jogo no Brasil. Não pode vir no Brasil, pegar dinheiro e não aprender cultura. Entendo? É muito importante pra mim porque a minha esposa também é brasileira. O meu filho fala português. É muito importante eu falar português. Tá muito bem, seu português. Obrigado. E aí